O TUNNED! Tadadão! 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 Boa, galera! Vamos lá! O que aconteceu com o... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa O TUNNED! Olha só, deixa seu joinha aí se você gosta da série e quer que ela continue. E agora estamos desbravando aqui o burro muito alto, muito louco aqui do TUNNED. Olha só, no sangue ele vai parar. Ai, o carro tá empinando! Ai, meu Deus! Vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Ok, na direita, na esquerda ali, Chris. A direita, a esquerda, a esquerda. Onde nós vamos aqui agora? Pra esquerda aí, ó, embaixo. Ok, vamos ver o que vai acontecer. Ihhh! O navio, Jean! Tô vendo! Eu não sei se é o nome dessa praia ou se tem alguma coisa aqui na frente, que ele chama Bambi Cove. Opaaa! Cove? O cave? Cove! De couve mesmo, não de cave! C-O-V-E! Cove Floor? E é Cove Floor! Olha, vamo aqui primeiro! Vá! Olha, não tem o que abandonado aqui! Eu não tenho munição! Peguei minha arma Ó, tem uma vara de pesca, Cris Olha, pega aí, ó Vou pescar enquanto você dá uma olhada aí nas coisas, beleza? Tá, já vestiu a camisa ali, ó Deixa ele fora Tem um peixe ali em cima, você viu isso? Ó, é uma pokébola, Cris Eu vou pegar uma truta Pokébola Sim, vem cá pra você ver Sacanagem Eu vou pegar essa truta aqui Truta? Como assim? É um peixe Sério? Sim, eu peguei Tava ali, não sei se tá podo Cadê? Ó Cadê a pokébola? Você viu o Taka na vara? Eu vejo só mexendo na vara, não dá pra ver o fio nem mais nada Não dá pra ver o fio nem mais nada? Então você vai ter que pegar ela Aqui, ó Não vou pegar a vara nenhuma, Jean Pega na vara aí, Cris Quantos lotes ocupam isso? Eu não tenho Vou dupar esses negócios aqui, ó Três, eu acho, na vertical Na horizontal, na verdade É, não tenho espaço Agora eu tenho Pega E coloca ela na mão Ai Puta, não vai dar, mano Vou colocar na mão desse negócio Arrasta ela pra cima do seu inventário Que eu acho que não precisa trocar com nada Ah é? Pra cima do seu personagem, quer dizer Isso Agora taca ela Taca lá de fora mesmo Olha, uma pokébola Viu? Vai, Pikachu Vai É esse barulho que o cacho faz? Tem coisa aqui em cima, Cris Tem a camisa que você deixou aí Vamos ver Vamos ver se eu dou sorte aqui na pescaria Vamos ver se eu sou um bom pescador Ok Enquanto você pesca que eu fico aqui olhando Vamos pescar a nossa pokébola lá Vai, vamos ver se a gente acha um pokémon peixe Como segurar na vara? Você aprende aqui Não Com o Cris Não Sim É pescar Antes de segurar na vara Como pescar segurando na vara? Vamos pescar só Como pescar Com a vara? Não Pô, você é um ruim pescador Ele não pescou nada até agora O meu título vai ser Como Utilizar bem a sua vara É Bom? Pode ser Ok Aprenda a utilizar a sua vara Ok, vamos esperar aqui Porque assim Na pescaria Você tem que ter paciência Entendeu? Hum Você tem que ficar calmo Tranquilo Se a boia sumir Você tem que puxar Eu acho Sumir ou subir? Sumir Tipo, ela afundar, sabe? Pelo menos na vida real é assim Quando a boia afunda O peixe pegou Então, vamos lá Não afundou ainda Eu vou ir nadar com ela Ainda nada Bom, pescaria não é pra mim Eu não sou uma pessoa paciente Eu não tenho paciência Tchau Vamos viajar aqui Vamos ver o navio Desse jeito de segurar na vara, Cris? Não Muito chato Ficar segurando na vara Você não dá pra um bom pescador, Cris? Não mesmo Você dá? Eu não Sei que você dá Sei que você já foi pescar Você pegou na vara de alguém aí? Não, pô Na minha própria vara Eu pesco na minha própria vara Você tem vara? Não dá pra um bom pescar não Eu tenho Opa Não deu certo Errou Errou Pô, que navio louco é isso aqui, velho? Temos cordas aqui, Jean Peguei refrigerante Tem comida boa aqui Lá de fora Peguei também Corda? A gente usava isso pra alguma coisa Eu não usava? Aqui, ó Vai ser útil Esse contêiner vermelho que eu tô Opa Tem clof Tem uma mamadeira Docinho Tem outra corda aqui, Jean Pô, como é que você passou pra ir? Aqui, ó Cadê? Aí dentro Opa A gente usava isso aqui pra fazer plantação Ah, vai ser útil no futuro, né? Sim Vou guardar isso dentro do carro Vamos averiguar aqui a lateral do navio Ah, este bordo Esse navio tá meio torto, viu? Opa Jean Tá fechado, hein? Inicia uma entrada pra nós Ah, não, nesse jogo não dá pra fazer isso, né? Não dá Mas eu providenciei a entrada aqui, ó Eu vi, seu vagabundo Entrada providenciada Tô confundindo com outro jogo Ok, o que viemos achar aqui? Uma lata de feijão Aliás, vamos fazer uma refeição aqui Que é sempre como você está alimentado Vamos comer esse 57 Tá boa, hein? 64 Ah, pode pegar essa aí, já peguei uma Eu tô com bastante aqui também Ok, já tô bem alimentado O Chris já tá bem comido Alimentado Eu tenho... Sirope Xarope Pra tosse Pô, dá mó xarope isso aí, véi Eu tenho energético Eu tomo energético que tá 47% já Tô com uma batata 44 E isso aqui, quanto que é? Não sei pra que eu tomei Tava 100 já Vamos tomar isso aqui também Bebida Vamos dirigir o navio aqui Ó, Jean, olha só Olha aqui, ó Você não tá vendo, mas esse vídeo você vai ver Fica olhando pra mim Fica aqui Você quer que fique atrás de você? Beleza Não, não, fica aí nessa posição Aí olha pra cá Ó, eu vou desentortar o navio Fica olhando pra mim Ó, funcionou Caraca, que foda Essa aqui é a magia Essa aqui é a magia do turrets Ok, eu tô indo embora Pô, pra onde você saiu, vagabundo? Pelou janela? Eu tô indo já Falou, Jean Falou Vamos embora agora Para o nosso próximo destino Que nós já sabemos onde é a ida Mas eu acho que eu vou descobrir em breve Eu não quero pescar Cadê? Segura o navio aí, Chris Não Não quero Esse rio não tá pra peixe, né? Não dá pra peixe Você dá pra peixe, Jean? Não dá, não O que a gente vai fazer com esse peixe, aliás? Dá pra cozinhar? Deixa eu ver ele Eu tava vendo esse treco Se você tiver uma fogueira Você pode assar ele Então o cara falou lá nos comentários Hum Qual que é a vantagem? O trabalho pra pegar um peixe Pra assar ele e pronto Tinha que dar várias partes do peixe Entendeu? Um peixe tinha que render, vai Dez Dez porções de peixe, assim Um peixe econômico É, tipo isca de peixe Quando você pega aquela porçãozinha Bora simbora, Jean Ok Gasolinha tá Tem aí pra completar? Tenho, eu acho Quer seguir na praia aí, Cris? Pra cá? Segue na praia? Sim Pra onde? Pra frente mesmo Porque aí lá na frente É mais perto da estrada Aproveita e vê o mar também Opa Só não cai dentro da água, viu Cris? Olha que eu tô indo Do lado do mar, ali ó Ó, tô vendo Um dia a gente vai lá Olha só Proveio que não é jamão, gente Vai seguindo aí A hora que for pra virar Pro meio do mato Eu vou te falar Acho que ele nem vai precisar Porque tem uma coisa na praia ali Lá na frente, eu tô vendo Olha lá ela Lá que a gente vai, Cris Ela é? Sim Opa, o que que é isso? Tem comida ali, viu? E no próximo episódio Vamos visitar aquela ilha que nós passamos Se você não viu o outro vídeo Eu tento ter visto Mas agora nós vamos Olha O que que é aquilo? Não sei, hein Tá aparecendo Será? O que que é isso? Será que tá na água? Será que funciona? Tem zumbi Cuidado Ah, não tá Ok, zumbizada Patrulha marítima chegando Viemos recolher Olha só O cara tem um zumbi Tá de sunga, Jean Sério? Sunga é óculos de sol Nossa, essa aí tá exigida Tá bom, a planha Agora eu tô esperto Esse aqui tem dois times Quatro O óculos de defesa pra ele Olha uma marreta Acabou bala Nossa, que arma ruim, velho Nossa, é horrível essa arma, né Essa aqui acerta uma Morre Batata chips aqui no chão Pegar uma retom Então eu vou jogar fora Essa porcaria dessa arma Que eu não quero mais ela Mas não quero mais ela É bosta, né Muito ruim Cocô Vamos voltar aqui Pra essa aqui Que eu não tenho mais munição Aliás, de repente Eu até tenho Vamos ver aqui Se eu posso fazer alguma coisa Balas Tu gosta da cult Ó, pra aí Ah não, aqui não tem Eu posso fazer Olha, eu posso fazer Achei uma outra parada Aqui de segurar, Chris Essa aqui faz pra quê? Sevilha Hawk Bounds Qual é o nome da minha arma, mano? Vamos ver qual é o nome da minha arma Eagle Eagle, Eagle, Eagle Eagle, Eagle, Eagle Quase? Eu tenho munição aqui, ó Deixa eu tirar uma patinha assim Olha pra praia Da beira da praia Se não tiver você Se não tiver você O meu cu da sua chora Minha Suco Achei um suco Ó, gente Tem uma outra vara aqui Vem pegar na vara Não, obrigado Hã? Preciso não Vara, vara Pega na vara Aqui, ó Tô de boa Eu vi ela aí Pega ela Eu não quero pegar na vara, não Você quer pegar na vara? Pronto de a gente pescar junto Ah, beleza Pra gente segurar na vara junto, né? Hum, entendi Não, você vai segurar na vara Tem comida chocolate aqui Se não me engano Tem uma vara guardada dentro do nosso carro Ok, agora tem várias vara Chece Vara, vara, vara Funcionais das vara Aí Bom Então exploramos mais esse lugar aqui E então nos vemos no próximo episódio Que nós vamos descobrir o que é aquela ilha